O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo oficial e eu fui! Horóscopo de hoje, tudo bem com você, tudo bem aí do outro lado, eu sou o astrólogo Maicon e vou ler para você agora o que a astrologia tem para falar através do seu signo, meu ser de luz, terça-feira abençoada será com certeza. Meu ser de luz, se alguém quer te machucar, sinta a dor que eles escondem. Se alguém mente para você, procure o vazio que eles guardam, nunca se ofenda pelos defeitos dos outros, corrija os seus. O máximo que puder, seja gentil com quem mais precisa, não se prenda em preocupar-se só com você quando a vida te abençoou e te concedeu. Ser um ser de luz em meio a tantas trevas, o amor é a chave, meu ser de luz, terça-feira abençoada. Vou mandar um abraço e um beijo aqui para o pessoal que diariamente vê o nosso horóscopo. Meu ser de luz, Pedro Sandro, Rádio Meio Norte, programa Pídeo Tocou, das 7h às 11h da manhã. O link está na descrição para você ouvir o programa todos os dias, das 7h às 11h. Vou mandar mais abraço aqui para os meus seres de luzes que diariamente ouvem o nosso horóscopo. Seguindo um abraço aqui para os nossos fiéis leitores. A minha querida Borges Amélia e também para Gesiane Oliveira, que comprou o nosso mapa astral. Gesiane, aquele abraço. Meus seres de luz, bora para a leitura. Horóscopo de hoje. Horóscopo, aquário, alu, início e o dia, trocando likes com Sol, Plutão e Saturno. O que significa, meu ser de luz? Essas vibrações positivas podem criar boas oportunidades para você ganhar dinheiro logo cedo. Pode ser uma comissão, pode ser uma promoção, pode ser aquele bico que você tão esperava para ganhar um extra. Além disso, a sua ambição estará em alta e você não vai poupar esforço para atingir as metas mais altas. Bom, nunca poupou, né? Aquariano é muito focado no que faz. Se anda pensando em tentar algo novo na carreira, esta semana é a hora de dar o primeiro passo. Buscar uma nova colocação, uma promoção ou bater aquela meta que você sempre quis bater. Essa semana está muito boa para comunicação, meu ser de luz. Está muito boa para comunicação. Muito, muito boa. Mas não atropele as coisas. Com a crise no mercado, se tem um trabalho, procure fazer o melhor. Nada de ser apressadinha. Planos para retomar os estudos ou fazer uma viagem pode ir por água abaixo. Então, essa semana é a semana da comunicação, tá bom? A briga entre Mercúrio e Plutão vai colocar alguns imprevistos no seu caminho. Mas a entrada da Lua em Sagitário na parte da tarde renova a esperança e ajuda você a não desistir dos seus sonhos, inclusive na vida amorosa. Abre o seu coração, confie em dia melhores. Faça uma conversa mais íntima com a pessoa amada. Não deixe o relacionamento cair na monotonia, meu ser de luz. Para você de aquário que está solteiro, afinidade amorosa, hoje é com Capricórnio, Gêmeo, Sagitário e Libra. Para você de aquário, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, inscreva-se no canal. E não se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Faça para você mesmo acordar ali antes de dormir. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Já se perguntou por que sua vida anda estagnada? Por que seus relacionamentos não evoluem? Não precisa responder. Apenas pare e pense. Que tal fazer seu mapa astral e se conhecer melhor? Por apenas R$24,90, pagamento no boleto ou cartão. Como você vive cada área da sua vida? O que você espera de uma relação amorosa? E como viver melhor o amor? Os tipos de pessoas pelas quais você realmente sente atração e quais você atrai é diferente. O desafio que você precisa vencer no amor, trabalho ou vida pessoal. O mapa astral também traz suas principais qualidades e perfil profissional. Atividades mais favoráveis para aumentar sua renda. Combinação Vênus e Marte. Seu perfil básico de sexualidade. Quem você costuma atrair para relacionamentos e para o sexo? Quem você realmente quer para a sua vida sexual? Tudo isso no seu mapa astral. R$24,90, boleto ou cartão? O meu WhatsApp está aparecendo agora na tela. Tá bom? R$4,996-43321. R$4,996-43321. Fala comigo, astrólogo Michael. Estou te esperando. R$24,90. A promoção está acabando. Agora é a hora. Se conheça melhor. Pade travar sua vida. Você pode evoluir na área pessoal, amorosa e familiar. R$4,996-43321. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Música